Oi! Segura Goiás! Tenho medo de embarcar em outra ilusão Dime os olhos dos meus olhos que eu só te ato Antes que eu me enlouqueça e caia nos seus braços Não me entende desse jeito, parei desse chão Se não vou me queimar, o teu amor Se não for por amor, é melhor nem tentar, isso é possível Eu não sei se vai dar pra resistir, a carne é fleca, é de ser demais Se não for por amor, parei de provocar meu coração Já sofri e chorei e disse ilusão E eu te falo se não quero mais Me diga que não vai brincar Se me disser que é por amor, eu vou te amar Opa, sim! É nóis! Bora cantar! Eu não quero entregar meu corpo Pra depois me arrebentar de novo na solidão Tenho medo de me arrebentar de novo na solidão Dime os olhos dos meus olhos que eu só te ato Antes que eu me enlouqueça e caia nos seus braços Eu me entende desse jeito, parei desse jogo Se não for por amor Se não for por amor, é melhor nem tentar, isso é possível Eu não sei se vai dar pra resistir, a carne é fleca, é de ser demais Se não for por amor, parei de provocar meu coração Já sofri e chorei e disse ilusão Brilhante e falso, eu não quero mais Me diga que não vai brincar Se me disser que é por amor, eu vou te amar Se me disser que é por amor, eu vou te amar